Já estamos de volta, 6h23, pra você que tá acordando agora, fica com a gente, esse é o 6h as notícias, já no ar há um pouco mais de um mês aqui, levando as informações pra tela aí, na tela da sua nova TV em Tempo. Olha só, vamos falar de coisa boa, o primeiro bloco foi meio pesado aí, a gente trouxe as informações, as ocorrências da noite, olha só, uma atleta de triatlon que está grávida de 6 meses, não abre mão das atividades físicas, viu? Para ela, o esporte na gravidez só traz benefícios e olha só, ela tá melhor que muito marmanjão aí, viu? Olha aí. A dadasta grávida de 6 meses, ela pratica caminhada e corrida leve pelo menos 3 vezes na semana. O marido, o João, que também é treinador, sempre a acompanha. Já na natação, é praticamente todos os dias. Para ela, a gravidez não é um empecilho para continuar no esporte. Eu tô sendo orientada pelo médico, ele falou que vai ser melhor pra mim, pro bebê. Como eu já era do esporte, né, eu já pratico esporte, então não tem perigo nenhum, posso continuar. Dadá pratica esportes há 7 anos, ela é atleta de triatlon e só descobriu a gravidez depois que competiu uma corrida de 42 quilômetros e ainda ficou em 5º lugar. Ela tinha 2 meses de gestação. Para ela, foi uma bênção, pois os médicos já tinham afirmado que ela não poderia ter filhos. A Organização Mundial da Saúde indica que mulheres grávidas façam 30 minutos de exercícios todos os dias. Mas claro, quando não houver riscos à mãe e ao bebê. É o caso da Dadá, ela não abre mão da rotina de atividades físicas. Exemplo para muitas mulheres, né? E olha só, a gravidez traz muitas dúvidas para muitas mulheres e uma delas é a prática de atividades físicas, academia, hidroginástica, caminhada e outros. O ideal é ter o acompanhamento médico para saber se pode. E quem faz deve seguir algumas dicas. Quem fala sobre isso é a doutora Débora Veras. Muito bom dia, doutora. Bom dia. Participando aqui com a gente hoje no 6 Horas Notícias. Ela é fisioterapeuta na área de traumato, ortopedia atuando na área de pilates, voltado para as gestantes. Doutora, qual a média ideal para a mulher grávida começar a praticar atividades? A partir de 16 semanas de gravidez, 4 meses, né? Mas sempre com a orientação e o laudo médico para começar a fazer atividade física. A gente não pode simplesmente fazer atividade física sem ter a indicação médica. E por que as mulheres grávidas, por que elas procuram esses tipos de atividades? Porque o benefício do pilates e até mesmo na atividade física é a contração muscular, né? Quando você tem a contração muscular e também o fortalecimento muscular, você consegue, na hora do parto, ter um bom parto. Fazer todas as... ter um bom parto na hora e você consegue ter uma melhor respiração, consegue ter uma fluidez na hora do neném nascer. E sobre esses exercícios no pilates, o que é mais indicado, então, para a grana? A maior indicação é você saber fazer uma boa contração, né? A respiração é essencial justamente para que na hora do parto o neném consiga ter a dilatação da pélvica, né? A dilatação ela consiga ser eficaz. E o maior benefício é justamente isso, a redução do estresse, né? O bebê, ele precisa de uma... da endorfina, né? Que é um hormônio que é dado justamente na hora que a mãe respira. Então, isso é muito importante, né? Porque ele fica mais relaxado. A mãe também, por causa das dores da lombar. Então, tem tudo um contexto junto, por causa da estrutura muscular que a mãe modifica. Bacana. Agora, são muitas dicas e a gente sabe que para ter um parto mais humanizado, tem que ter essa prática de atividades? Sim, é super importante. Tanto durante a gravidez, porque você começa a entender seu corpo, porque há mudança no corpo da mulher, né? Ela estranha bastante. E pós a gravidez, ele é muito importante, porque a musculatura, ela toda se estende, né? E quando você tem uma musculatura forte, né? Quando você tem um bebê, a musculatura, ela volta ao seu tamanho normal, né? A musculatura abdominal, até mesmo a pélvica, ela volta ao tamanho normal com mais rapidez. E isso é um dos maiores benefícios para a mulher pós-parto. Durante, para manter a atividade física, já que você é acostumada a fazer a atividade física, é mantendo melhor a 100%. Que bacana, muito legal. Agora, sobre a prática de atividades. Existe uma média ideal para praticar duas vezes na semana, três? A gente orienta sempre duas vezes a três vezes por semana, né? Também não pode se estender mais de uma hora. Por quê? Porque tem toda uma dinâmica. Quando você começa a fazer atividade física, você tem que ver qual é o perfil daquela mulher, né? Você não pode simplesmente começar a fazer atividade física sem ter uma orientação, sem saber o que é melhor para ela. Tem pacientes que conseguem fazer atividade física com um tipo mais avançado, um pilates mais avançado. Já outras mulheres não, por conta da idade, por conta da estrutura corporal dela, por nunca ter feito nenhum tipo de atividade. Então, isso tudo dificulta o nosso tratamento. E dependendo da mulher, a gente até melhora. Ela vai vendo a diferença mês a mês, né? Dias a dias. Vendo quanto ela consegue evoluir na atividade física. Isso é muito importante. Agora, doutora, bom dia. Bom dia a você que nos assiste. São que horas aqui, diretor? Traz a hora para mim? Seis e meia. Para você mãe que está em casa nesse momento e muitas vezes precisa trabalhar, uma curiosidade que eu tenho é quando a gente vê essas cantoras, principalmente as cantoras de axé aí da Bahia, que às vezes quando elas ficam grávidas, e a gente vê ela com o barrigão lá em cima e pulando e tirando o pé do chão. Como é que fica o bebê dentro da barriga? Ele fica bem protegido ou ele fica balançando? Como é que é? Porque ele está protegido, né? Pelo útero, ele está protegido por toda a estrutura que a mulher tem. Na realidade, essas mulheres já têm um condicionamento físico muito grande. Elas já se preparam, elas já têm a estrutura preparada para fazer qualquer tipo de atividade física. Então, a partir do momento que ela é engravida, ela continua fazendo toda a estrutura dela, toda a atividade física que ela já está acostumada, só que de uma maneira mais reduzida. E ela vai adaptando de acordo com o bebê, vai adaptando de acordo com a idade dela, vai adaptando de acordo com a estrutura dela corporal e os benefícios que ela já fez antes, que ela teve antes da atividade física que ela já tinha, o corpo dela já é acostumado. Então, quando ela fica grávida, ela tem a musculatura abdominal, todo o core, que a gente fala bastante, ela tem o core bem forte. Então, ele fica super protegido. Ela tem a musculatura pélvica muito forte. Então, isso ajuda muito na hora de fazer o que? De agachamento, de pular, porque ela está tudo bem estruturado, está tudo bem fortalecido. E é isso que a gente implementa. Vamos fortalecer, vamos ajustar a musculatura para que não aconteça nenhum tipo de parto antes da hora exata. Agora, a gente sabe que tem a mãe sedentária, né? Aquela mãe que, na verdade, acabou a pessoa que não faz nada, por exemplo, não faz nenhum exercício físico, vamos dizer assim. Aí, a mulher acorda e tal, descobre que ficou grávida. Ficou grávida. O que ela tem que fazer para poder não ficar gordinha, para poder não ter uma gravidez pesada? A primeira coisa é ir procurar um médico, né? A educação alimentar, ela é fundamental, porque você não pode simplesmente só deixar de comer algumas coisas. Ah, pensar só na estrutura corporal. Ela tem que se alimentar de acordo com o bebê dela, né? O principal, aprender a respirar. Porque a respiração, ela é fundamental para que a gente consiga a estrutura muscular ficar forte. Não é simplesmente a atividade física que vai deixar a musculatura forte. Ainda mais uma pessoa sedentária. A gente não pode começar com ela, fazendo, puxando, vamos agachar, vamos pegar pesado. Não pode. Primeiro, a gente vai ensinar a respiração, que é através dessa respiração que a gente consegue ter a maior contração muscular abdominal, pélvica e fortalecer o músculo de dentro para fora. Que isso que é o principal. Não é simplesmente você fortalecer o músculo fazendo exercício, mas você aprender que o músculo mais interno, ele é muito mais difícil de você fortalecer do que a musculatura mais superficial. Essa é a musculatura que a gente tem que ter mais forte. Não só nas grávidas, como todo mundo tem que aprender a respirar. Que é para poder ter essa contração, ter todo esse fortalecimento nessas áreas principais do corpo, que é a lombar, que a mulher tem a parte da lordose por causa da estrutura mesmo da barriga. Então, esse fortalecimento é essencial. Mas quem é sedentária e quer fazer algum tipo de exercício físico, começa com a respiração. Começa aprendendo a respirar, a contraindo a musculatura pélvica. Isso vai ajudar bastante em qualquer tipo de atividade, até mesmo na hora de ter o parto. Dicas muito bacanas. Agora, é possível que a mãe possa fazer uma atividade em casa mesmo, né? Sim, é possível. Diretor, a gente vai mostrar aí alguns vídeos para a doutora comentar um pouquinho. Pode botar aí na tela para a gente, por favor. Nesse exercício, a mãe está com o mini band, que é um elástico, e ela vai fazer a abdução da perna. E essa abdução, ela ajuda justamente na musculatura interna da coxa, ajuda na musculatura abdutora do corpo. Ela ficando assim, sem segurar nada, ela está fazendo a contração abdominal, está aumentando o controle do corpo, né? Justamente para ter toda essa estrutura corporal bem desenvolvida para na hora do parto não ter nenhum tipo de dificuldade. Ajuda principalmente na hora do parto, doutora? Principalmente. Porque com a musculatura forte, você consegue ter um parto normal com mais eficaz. A dilatação, ela é mais rápida. A pélvica, na hora que você vai ter o nenê, a pélvica, ela tem que se abrir, né? Então, nessa hora que a musculatura está forte, é que você consegue que ela abra com mais facilidade e não demore tanto na hora da dilatação, que é a dificuldade maior de hoje em dia, é a dilatação, que demora bastante. Mas se você tem a musculatura forte, você consegue fazer esse trabalho com mais eficiência. A gente tem um outro modelo aí de exercícios? Tá, a gente está vendo essa moça aí que fez esse exercício. Quantas repetições, mais ou menos, a gente pode orientar a mulher grávida que está em casa para fazer esse exercício? A gente pode fazer duas vezes ao dia, né? Três repetições de dez, né? Três vezes dez repetições. O mais importante é que na hora que ela vai fazer o exercício, ela implemente, coloque no seu exercício a respiração. Porque não é só simplesmente você fazer o exercício. Você tem que saber fazer o exercício com a respiração, que é justamente para dar fortalecimento naquela musculatura. Quando você implementa a respiração, os benefícios são infinitos. Olha aí, mãezinha que está em casa, assistindo 6 horas de notícias, acorda cedo. Então, olha, esse foi o primeiro exercício que a gente viu aí. Agora a gente vai ver o segundo, né, Gabi? Vamos ver o segundo, doutora? Vamos ver a segunda dica aí de exercício. Aí é a bola suíça, né? Você vai ter que comprar a bola, né? Aí você senta na bola, faz um movimento circular. E nesse movimento circular, com as pernas afastadas, faz um movimento circular. E esse movimento vai dar justamente a mobilização pélvica que a mulher precisa na hora de ter um nenê, né? Porque você vai fazer a circulação, você pode fazer também para frente e para trás. E nessa, para frente e para trás, é justamente o que a pélvica precisa para, na hora do parto, ter o bebezinho. Que legal, muito interessante. E o mais legal é que pode encontrar esses tipos de exercícios na internet, né? A bola tem aqui para vender ou pela internet, você consegue comprar a bola. O mini band também, você pode comprar. Se você não tiver o mini band, você pode fazer só com a perna, já é o suficiente, né? Já é. Fazendo lentamente, você consegue fazer também essa contração. Mas se você tiver como ter esses benefícios, ter esses acessórios, eles vão te ajudar infinitamente. Legal. Só para a gente finalizar, então, quais são as dicas para mamães aí que pretendem, então, começar essa prática de exercícios? A dica melhor é você começar qualquer tipo de atividade física, né? O pilates, ou uma hidroginática, uma caminhada. Uma coisa importante, tanto na hora de ter o nenê, para ter o nenê ou não, você tem que aprender que atividade física é o melhor caminho, né? Independente de que tipo você vai procurar. O pilates, ele é super importante, né? Ele te direciona tanto para ter o nenê, até mesmo na atividade física, sem precisar de motivos. O importante é você ter e você fazer algum tipo de atividade física na vida. Perfeito. Doutora, muito obrigada. Doutora Débora Vera, isso aqui, participando com a gente no 6 Horas Notícias. Eu que agradeço. Muito obrigada. Venha mais vezes aqui conosco. Será muito bem-vinda, viu? Espero que você de casa tenha ficado bem informado. 6h38, olha só, agricultores do Amazonas vão fornecer alimentos para merenda escolar nas unidades de educação da capital interior. O investimento é de 15 milhões de reais do governo do estado. Essa é a primeira entrega de cautelas para agricultores familiares fornecerem alimentos que vão compor a merenda escolar na capital e no interior. Jairo é agricultor em Manacapuru e trabalha com laranja. Ele acha importante essa ação porque vai ajudar o produtor mesmo em tempos de entre-safra. A questão da cautela é um compromisso que nós assumimos com o estado e o estado conosco de garantir a compra da nossa produção. Para cada produtor ou cooperativa é dado 20 mil reais por declaração de aptidão ao Programa Nacional de Agricultura Familiar. Hidalberto é presidente de uma cooperativa em Parintins. São 75 agricultores fornecendo gerimum, banana e macaxeira. O recebimento dessas cautelas é a garantia de que nós vamos começar a entregar os produtos nas escolas estaduais do município e também a garantia, é claro, do nosso recurso, né? Dos produtores terem um meio de venda também. Ao longo do ano serão entregues mais cautelas para que o fornecimento dos itens sejam contínuos. Realmente ampliar a participação da agricultura familiar, também da pesca extrativista, dos pequenos agricultores, piscicultores, no fornecimento de itens para a nossa merenda escolar. Deputados amazonenses pedem novamente a criação de uma CPI para investigar se era um quartel da comercialização de combustíveis no Estado. A proposta quer ainda redução progressiva do valor da gasolina nas bombas. O preço da gasolina voltou a subir nas bombas dos postos de Manaus. Na semana passada, o preço estava a R$ 3,39. O valor atual é de R$ 3,99. Mas já tem posto cobrando a R$ 4,39. O vice-presidente do Sindicato dos Postos de Combustíveis disse que não existe cartel em Manaus. Eu afirmo que não existe cartel em Manaus. Os preços são uniformes no mundo inteiro. São parecidos. Como a gasolina hoje, no Brasil, ela é liberada, o preço não é tabelado, o dono da empresa, o dono do posto, ele coloca o preço que ele quiser, que ele acha que deve vender, seja o preço justo, onde cubra os custos mais o lucro dele. O deputado Álvaro Campelo sugeriu na Assembleia a criação de uma CPI. Ele quer provar de que o cartel existe e o consumidor está sendo prejudicado. Faltam agora apenas duas assinaturas para a criação da CPI dos combustíveis aqui na Assembleia Legislativa do Estado. Com a criação da CPI, os parlamentares querem provar que existe sim o cartel nos postos de combustíveis da cidade. Dos combustíveis, assinei, estava analisando a íntegra e acho que é um momento oportuno, a gente precisa coibir, saber por que acontece isso. Os parlamentares querem ainda a diminuição do preço cobrado hoje. Dá para reduzir de forma progressiva, segundo Álvaro Campelo. Eu propus, através de uma indicação, a redução progressiva do ICMS, já que grande parte do componente do preço do combustível, em especial da gasolina, no estado do Amazonas é fruto do ICMS, que haja redução progressiva, 2% de redução ao ano. E aí, ao final do mandato do governador, nós teremos o patamar de 17%. O CPI é muito interessante para verificar mesmo se há essa falha no preço do combustível. Agora, olha só, ontem foi um dia bem ensolarado, não é mesmo? Fim da noite começou a chover, mas olha só, hoje você vai verificar como que vai ficar a previsão do tempo na capital e no interior. Na capital amazonense, o tempo fica encoberto, anublado, com pancadas de chuva. Mínima 25 e a máxima 33 graus. Em Parintins, previsão de tempo encoberto com muitas nuvens. Mínima 25 e a máxima não passa dos 28 graus. Em Carauari, tempo encoberto com chuva fraca. Mínima 24 e a máxima 39 graus. A mesma previsão para o município de Tabatinga, mínima 25 e a máxima 31 graus. Tá aí, previsão do tempo para você que está em casa, para você que está em casa e viu aí como é que vai ficar pela capital e também pelos municípios do interior do Amazonas. Conhece Tabatinga? Não, não conheço, gostaria. Conhece Tabatinga, é uma cidade muito boa. Parintins também, um abraço para todas as pessoas que nos assistem aí no município de Parintins. Cadê o Bissouza que nos representa, representa aí a TV em Tempo, o SBT. Muito obrigado sempre pela audiência dos municípios do interior do Amazonas, Manacapuru, região metropolitana, todo mundo que assiste a gente. Olha só, vamos para o Já Acordei. A gente vai mostrar a foto agora? Olha só, vamos mostrar aí o nosso explicador. Tem foto? É a Márcia do Japim, assistindo aqui a gente direto da zona sul de Manaus. Muito obrigado, Márcia. Vamos ver mais fotos? Quem vem aí, diretor? É o Nilson do Alvorada, dois assistindo aqui ao Nilson, assistindo aí a Gabriela. Fona Gabriela. Muito bom dia, Nilson, acompanhando a gente, ligadinho. Alessandro do Iranduba vem aí agora, olha só, trabalhando muito bem. Eu acho que o Alessandro já apareceu aqui algumas vezes, hein? Sim, sim, já, já. Obrigado, Alessandro. Tem mais gente vindo aí. Vamos ver quem vem. Tem mais fotos aí dos nossos? Já acordei. Olha aí, mais uma vez, do Japim, viu? A Anny assistindo a gente aqui, ó. Ela já está preparada ali para sair já, né, Anny? Amei esse vestido, hein? Gostei. Depois me indica a loja. Quem vem aí, diretor? Ed do Grande Vitória. Está assistindo a gente aqui, ó. Muito obrigado. O que é isso que ele está na mão dele? É um bolo, é? Olha, fazendo inverno aqui para a gente, né? Que maldade, hein? Parece um panetone, rapaz. Olha aí, ó. Vem ele agora, o Nelson lá do Parque 10, assistindo a gente aqui também. Olha aí, o Nelson. Me pegou no flagra ali. Olha aí, me pegou no flagra ali, né? Com uma cara bem bonita, né, Gabriela? Está bonita, né? É verdade. Olha só. Para você que está em casa, são 6 horas e 44 minutos. Nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta. Com mais informações, vamos falar de alunos que criam aí várias... Tem criatividade, né? E criaram aí alguns objetos de robótica para melhorar a convivência dentro da própria escola. Nós vamos ao vivo agora... Tecnologia avançada, né? Exatamente. Exatamente. A vida da Maceió aí, ó. Trânsito está tranquilo. Isso mesmo, tranquilo. Dá para sair de casa, sem preocupação. Ainda está bacana, né? Para o trânsitozinho assim, a gente sempre gosta. Ainda está livre. Daqui a pouco a gente volta. 6h45, não sai daí não. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.